Eu virava lubizão, rapaz, é porque muitas vezes eu tinha sentido numa coisa assim, meio perto. Por nem que fosse longe. E aí eu, ali eu escurecer, eu ia pro beiço do quintal. Aí aqui com o lá, quando descuidavam por ali assim, o velho saia, disse que eu ia dar uma volta nas casas. Aqui com o lá, eu dava uma pancadinha na cerca com a pedra. Aí quem tava pra lá, tava ouvindo aquilo. Aí quando o caba saia, eu entrava. Quando assuntava os cachorros, no terreiro, porque cachorro assuntando a pisada, enquanto ele não conhece a pisada do dono, ele tá dando um latidinho. Vamos dizer, é hora, por aqui, aqui é a hora de eu ir embora. Aí saiu. Aí, meu amigo, quando foi um dia, eu virei um. E esperei, esperei. E aí... O caba não tava em casa. Tava trabalhando pra fora, assim, numa broca. E sei que ele vinha com o diabo dar uma foice na mão. E aí, quando bateu na porta, a mulher disse, não, espera aí, marido, ainda vou aqui uma viagem aqui. Primeiro, foi a voinha. Aí quando entrou dentro do quintal, que eu marquei pra sair na porteirinha que tem assim. Aí, rapaz, ela disse, é, marido, aqui tem um lubizão aqui dentro do quintal. Aqui tem um lubizão, rapaz. E aí, ela juntou de lá. Mas a porta tava fechada e ele, com a foice no ombro, juntou a rodeando o quintal. Eu vi que se eu saísse na porteira, ele me pegava no sair da porteira. Eu marquei pra um canto assim, a voei na cerca. E aí, eu tinha botado um coro velho de UV, assim, bem no chão. Mas quando eu fui saindo, eu peguei o coro velho e meti aqui no pescoço. Era só amarrado assim, de um lado e outro. Aí, quando eu a voei do varão da cerca, rapaz. Rapaz, o caba, tirou lá, foi, pra pegar no meu pescoço, o coro velho aberto assim. Pegou assim, do lado do coro velho, que lascou até sair embaixo, rapaz. Rapaz, eu cheguei e esfriei, mas foi depois que eu tava lá dentro do mato. E ela sentei e lhe dizia. Ei, mulher, ainda senti um pezinho. Mas acho que não triscou nele, não. Mas foi só nos cabelos mesmo, porque... Aqui tá só as buchas de cabelo, aqui no gavião da rua, olha. O cabelo é amarelo, olha. E de noite parece que é preto, mas... Ou pra gente ver assim, parece que é preto, mas é amarelo. O bicho é encantado mesmo. Eu imaginando lá dentro do mato. Só o coração, quitum, quitum, quitum. Imaginando certo. Certa coisa me pega em cima, dá pau no pescoço. Na hora dessa eu tava, era longe. Aí cai fora. Fui embora. Chegou em casa, a mulher disse. Eu já era casado. A mulher disse. Pô, onde é que tu andava? Na hora eu estive ali nas casas, aí resolvi. Ainda passando lá na casa do seu fulano. Mas ele nem tava lá e aí eu fui embora. Só que na hora que eu saí de lá, parece que eu sentei pra lá. Pra lá o jardim. A casa no caminho, sentei pra lá lá. Eu disse que era ele. Eu imaginando. Eu disse que era ele, não. Eu corre aqui, vou pro gombo da foice. Mas aí não acertou não. E eu fui embora. Mas rapaz, mas até no outro dia eu cheguei, tava assim. Parece que ficou todo assim, meio tremoso. Só imaginando. Mas rapaz, mas se aquela foice me alcança. Mas ele jogou a foice de muito longe. Porque ele também parece que tava com medo. Não chegou bem pertinho. Ele jogou. Foi assim a foice. E aí só pegou o couro velho que ia aqui pendurado de um lado assim. Pegou no couro velho e latiu um pedaço. E aí acabou essa história do Luizão. E eu fui me virar. Sozinho. Ei! Eu fui numa festa no dia que o Luizão da Tomasa casou. Eu já era casado, mas eu era... Eu era meio nervoso pro lado das meninas, rapaz. Parece que tinha aquele negócio comigo que... Parece que eu tinha açuco mesmo. Parece que eu era de açuco mesmo. Aquela mulherada, aquela moçada nova... Estou atrás de mim. Eu fiz uma coisa e outra. Pintei lá dentro do salão. Que era uma cobertura de latada, rapaz. E eu pintei e bordei até eu sair do sol. Aí quando só saiu aquela turma atrás de lá, aquela caravana terrível, só querendo me imortar, querendo ser só o bichão mesmo. Eu só queria ser o bichão mesmo, rapaz. Aí eu... A linha tinha assim uns dois metros de altura, rapaz. Eu disse, oxe... Arrume o pé em cima daquela linha lá. Eu acho que quem é que arruma o pé? Eu digo, eu arrumo. Eu arrumo. Se eu quiser arrumo o solado do sapato lá em cima. E caio em pé. Duvido, duvido. Não sei o que. E foi aquela negócio. E as mulheres batendo palma. Querendo ver eu fazer o pulo mortal. Rapaz. E o ar veio pra cima. Eu sei que eu ainda atrisquei o pé lá. Rapaz. Mas pra por quê? A espinhela no chão. Depois que eu arrumei no chão, não vi mais não. Vi quando eu vinha pra cá das lagoas. Que o papai encontrou comigo dentro do carro do... Do Manelo. Do Manelo do Alvino. Com as mortes. Ele lá perdiado comigo. Me deu água no carro do Raimundo do Alvino. Me deu água no... No Moisés. Que era pra cá um pouquinho. Foi que eu comecei. Me ameliorar um pouquinho. Rapaz. Mas eu fiz uma coisa. Que eu pensei na minha vida. Nunca mais eu faço uma brincadeira dessa. Esta aqui é brincadeira de gente soltando, bebendo cachaça e gente doida. Mas eu estava no meio da mulherada. E eu só queria me mostrar, rapaz. Eu era dono da gandaia mesmo, rapaz. Eu era dono da gandaia. Donde eu chegasse... Tinha aquela turma nova assim. Influída com aquela garotada. Quando eu chegava, aquela garotada ia tudo. Murchando. E os cabos ficavam por ali assim. Tá redor daquela turma toda. Eu fazendo aquilo tudo, rapaz. Rapaz, eu pensava que eu era o rei do mundo mesmo. Eu passei uns tempos. Que eu pensava. Ah, eu sou dono do mundo mesmo. Eu sou dono da mulherada toda. Meu amigo, mas quando arruinou pra mim, meu amigo. Teve dias que eu caçava uma no... No espaço, não sabia de onde tava. Caçava no trecho, não sabia de onde tava. Caçava no caminho. Nada. Esperava a boca da noite. Nem notícia. Só via mosquito e muriçosa. Meu amigo, mas eu já vi coisa errada, rapaz. Eu pensava mesmo assim comigo. Meu Deus, será que foi que Deus fez comigo? Que eu era um bicho tão vitorioso, tão bom de sorte. Por que foi que Deus fez comigo assim? Tantas amores que eu gostei. Tantas mulheres que eu abracei. Por que que tudo fugiu de mim, meu Deus? Será sorte ou é praga do mau vizinho? Será sorte ou é praga do mau vizinho que tá me... Atrapalhando desse jeito, meu Deus. Ô, meu Deus. Ó, menino. Toda vida eu gostei da prosa. Porque no dia que eu amanhecia, com três quentes e duas queimando, a barba veste, o cabelo fumaçando, andando num pé só na ponta do calcanhar, todo mundo ficava dizendo. Vé, Raimundo, está zangado. Eu tava com raiva até o solo desanimava. Até as estrelas transformaram o clima. E eu viro o mundo, embora com a terra e derramo o que tem em cima.